É uma nova fase para a gente. Como vocês sabem, a gente quer ser o melhor prestador de serviços para os nossos clientes. E para isso, a gente estava tendo que precisava de uma necessidade de um ponto focal para a área de serviços. E eu acho que aqui é o embeão dessa nova fase, dessa nova jornada. Ter esse novo espaço para a gente é importantíssimo, porque seguramente vão sair muitas coisas, muitas ideias inovadoras. Porque nós somos uma empresa de negócios, uma empresa que sempre quer estar na frente de nossos concorrentes. O Convert Service Center é um novo marco na prestação de serviços para os clientes da Convert. Ele vai ser capaz de agilizar toda a parte de logística, toda a parte de reparo de equipamentos, toda a parte de staging ou soluções de tecnologia para que os clientes se sintam realmente amparados e confortáveis em receber os nossos serviços. Hoje no Brasil, eu não acredito que haja algum outro integrador que tenha esse tipo de serviço a oferecer aos clientes. O Convert Service Center, ele suporta aproximadamente mil metros quadrados de armazenagem vertical. Contamos com duas docas com clausura individualizadas para recebimento e expedição. Contamos com uma área de laboratório e stage para configuração e reparo de equipamentos. Na parte do mezanino, temos a estrutura para toda a parte administrativa, três salas de reunião e uma área de convivência para os nossos colaboradores. Obrigado. 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 Obrigado.